A Ingrid fez lipo, colocou prótese de silicone e agora não consegue encontrar os remédios para o pós-operatório. Eu ligo, mando mensagem para várias farmácias e eu simplesmente não encontro. A solução que eu e meu médico encontramos foi usar alguns produtos similares para alcançar aquele resultado que nós desejamos. A Camila também não conseguiu encontrar antibiótico para o filho de 3 anos. Está muito difícil encontrar e eu preferi dar xarope natural mesmo, caseiro, essas coisas e fui dando, fui dando e agora ele está melhor. Cleon Júnior é farmacêutico e diz que muitos clientes saem de mãos vazias porque ele e as indústrias não estão conseguindo atender a demanda. Está faltando vários antibióticos, xaropes, patóceis, devido à crise do H3N2 no começo do ano. Faltam muitos insumos que o mercado não estava preparado para aquela quantidade de procura. Até soro de hidratação em pó está em falta, consequência da dengue. Está faltando soro em pó, só está tendo os líquidos e os em pó estão muito em falta. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Goiás explica que na lista de medicamentos em falta estão remédio para dor, febre, antibióticos, antialérgicos e xaropes. As indústrias estão trabalhando normalmente, mas está em falta o princípio ativo, que é a matéria-prima que está faltando. A solução encontrada por farmacêuticos é sugerir substituições. O farmacêutico tem habilidade suficiente para fazer a substituição do xarope na quantidade correta, por exemplo, da gota ou se for um adulto. No caso, o xarope é mais utilizado como pediátrico. Colocar a gota ali e fazer alguma junção, alguma adaptação desse medicamento para facilitar a ingestão, no caso da criança, que é a saborização. O Sindicato das Indústrias Farmacêuticas diz que o aumento no consumo de remédios foi causado por cinco situações. Primeiro, pessoas que não tinham o costume de tomar medicação contínua passaram a fazer para evitar de ir ao hospital no auge da pandemia. Depois, as pessoas que realmente precisaram de muitos remédios por causa da covid. E agora, pessoas que ainda dependem de medicação por causa das sequelas. E aí, quarto e quinto, aumento nos casos de gripe e também de dengue. As indústrias farmacêuticas de Goiás também dizem que estão trabalhando com a capacidade máxima. Todas as fábricas estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para você ter ideia, de 2019 para cá, nós saímos de 14 mil trabalhadores diretos para 18 mil trabalhadores diretos. Nós não temos condição de produzir mais medicamentos do que já estamos produzindo. Não há previsão de expansão de fabricação de remédios por aqui, pelo menos por enquanto. Nós temos o fim das chuvas, né? Então, a dengue dá uma melhorada, é menos incidência. Essa mudança de clima também que tem, que favorece a incidência da gripe também vai passar. Então, a gente acredita que lá para maio a situação estabilize bastante, tá? Então, a gente acredita que lá para maio a situação estabilize bastante, tá? Então, a gente acredita que lá para maio a situação estabilize bastante, tá?